Oi, pessoal, tudo bem? Resultado do PISA saiu no último dia 3 de dezembro e o palavrão não quer deixar de mencionar, de trabalhar isso com vocês. Roda a vinheta, gorda! Gente, como eu disse na chamada, saiu o resultado do PISA dia 3 de dezembro. Então, olha só, a gente vai conversar um pouco hoje sobre esse programa de avaliação internacional de estudantes e o que ele revela em relação à leitura e alguns procedimentos, algumas especificidades. Claro, a gente vai detalhando isso em outros programas também relacionando a esses empreendimentos de leitura, né? A gente tem feito bastante isso por aqui, então também, olha, não se esquece, né? Persegue a gente em todas as redes, conversa conosco aí, de férias ou não de férias. A gente está indo para um momento do ano que os estudantes esperam muito, que é o momento de descansar um pouco também e a gente também. Agora, olha só, queria aproveitar então e comentar um pouquinho esses resultados, né? A OCDE divulgou aí os resultados do PISA 2018, agora para 2019, né? E assim, gente, em mais de meio milhão de estudantes avaliados em 79 países, a gente tem um retrospecto aí que indica ainda um problema, uma lacuna séria, em muitos países, inclusive no Brasil, né? A gente tem mais ou menos 30% dos estudantes concluindo o ensino médio sabendo um nível adequado de português, por exemplo, para ficar nesse ponto fundamental. E eu queria aproveitar para explorar um pouquinho das condições ou dos pedidos que as questões de leitura do PISA fazem, pessoal. Então, assim, a gente tem um procedimento aí dos anos 90 para cá, pensando numa proposição de habilidades que tem a ver com interpretação e compreensão de textos, né? E ao longo agora dos anos 2000, principalmente dessa segunda década dos anos 2000, o PISA e outras avaliações têm testado e têm trazido a necessidade de a gente desenvolver nos nossos estudantes outras habilidades, que são habilidades de selecionar, correlacionar, entender ideias de um mesmo tema em diferentes contextos, aquilo que seria mais ou menos uma abordagem transversal. E quem vai conseguir fazer isso, pessoal, é quem tem um domínio, quem tem um exercício constante de uma leitura mais profunda, de textos, de ideias, de temas, de possibilidades de observação de mundo, porque esses textos dados como ponto de partida não são todos do mesmo gênero, não são todos só verbais, né? Então a gente vai ter aí diferentes contextos ilustrados em cartas de leitor, blogs, poesias, em canções, em imagens, quer dizer, essa exploração múltipla que a cultura digital nos proporciona também nos atrapalha. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pesquisas, pessoal, que dão conta que a gente está num momento aquele momento de crise e oportunidade relacionado à cultura digital, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem muito conteúdo produzido em diversos gêneros, suportes sobre um mesmo tema, a gente também tem dificuldade em aprofundar, entrelaçar esses conteúdos. E olha, vou aproveitar daqui a pouquinho em outros programas para explorar com vocês um pouquinho desse universo ficcional e como ele pode nos gerar empatia em relação à leitura, né? Que tipo de mundos a gente pode frequentar e como é que isso nos ajuda nas soluções dos problemas do dia a dia que, afinal de contas, essas estratégias ou essas avaliações sentenciam e solicitam aos estudantes. E para a gente ter uma leitura geral desses pontos, gente, Então, paradoxal aí a ideia, né? De que a cultura digital, ao mesmo tempo que nos oferece muito, gera esse problema de escolha, de aprofundamento, é justamente assim, pela quantidade de vezes que nós checamos superficialmente o que nos escrevem no celular todos os dias e o que nós demandamos aí como resposta. Fala pra mim, você não tem aqueles amigos ou você não é aquele amigo ou aquela pessoa que lê uma parte só, uma palavra só ou uma sílaba só das mensagens e aí gera, às vezes, uma confusão de entendimento? Isso, olha, gente, nós estamos cheios de relatos sobre isso todos os dias. A gente faz, os outros fazem, quer dizer, a gente vive esse momento de crise e oportunidade com a cultura digital, né? Então é importante enxergar esses aspectos e aprender com eles pensando nessa necessidade de leitura mais profunda. E olha, eu queria aproveitar então pra sugerir uma leitura aqui, pessoal, chamada O Cérebro no Mundo Digital. É uma leitura indispensável pra nós no nosso tempo, porque mundo digital, gente, não tem volta, né? A gente precisa aprender a se aliar, a se associar beneficamente a ele. E assim, o nosso cérebro, à medida que lê mais e melhor, consegue estabelecer relações mais sofisticadas de sentido pra vida, pro nosso mundo, pro nosso jeito. E eu não tô falando só de leitura de livros impressos ou de material impresso, como vocês veem aqui. Tô falando de leitura de cenários, de mundo digital, de tudo mais que a gente possa incursionar, né? Então tá aí, O Cérebro no Mundo Digital, da Mariane Wolf. A gente vai explorar mais coisas relacionadas à leitura e pisa aqui no Palavrão, porque a gente tá sempre assim, né, gente? Trabalhando com diálogo, interação e procurando produzir aqui conteúdo reflexivo de qualidade pra você como ponto de partida, viu? Conversa com a gente, persegue a gente, ativa o sininho de notificação e fica por dentro dessas novidades. Um abraço, gente, um beijo, ó! Ótimo novo ano ou nova semana pra vocês. A gente vai se ver ainda antes do ano novo. Mas sempre pensando aí na construção de novas possibilidades de entendimento. Tchau, tchau! Tchau, tchau!